E aí galera, seja bem-vindo a outra vídeo aula do canal Drak Tutoriais. Estou eu aqui com um tutorial novamente pedido, vamos lá. Quem pediu foi a Afra, fez o seguinte, faz o efeito de dormir como hospedagem, ou seja, vai ser um efeito como se fosse ter que ter uma cama, aí eu vou falar com ela, eu vou querer dormir e eu durmo, pronto, simples, é coisa simples. Essa estrutura aqui não vai durar nem 5 minutos, porque é muito simples. Seria o seguinte, vamos dizer que aqui eu tenho uma cidade, posso ver que eu tenho uma cidadezinha pequenininha, simples, sem nenhum design legal, aí aqui tem umas casinhas, eu posso entrar na casa, se você não sabe como entrar na casa, eu já fiz tutorial de mapeamento, então você pode entrar lá que você descobre. Então vamos lá. Pronto. Aí você aqui, ó, map008 seria esse que eu vou usar aqui. No caso, vamos dizer que isso aqui é a casa do herói. Aí aqui tem a cama dele, bem aqui no cantinho, aí quando eu quisesse poderia entrar aqui para poder dormir e recuperar meu HP e tal. Então o que eu vou fazer, eu vou simplesmente fazer o seguinte, aqui ao lado da cama, vou colocar aqui, em cima da cama, novo evento, prioridade junto ao herói, continuo de início e pressionar a tecla. Feito isso, o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar a lista de comandos de eventos, vou colocar aqui o seguinte, vou colocar uma mensagem dizendo, você deseja dormir? Interroga, ok. Coloca agora duas escolhas, mostrar a escolha, sim ou não, ao cancelar, coloque não, ok. Deitar a escolha do sim, o que eu vou fazer? Você vai colocar o seguinte, vamos bem aqui, deitar a escolha sim, vamos colocar na aba 2, reproduzir ME, aí você vai colocar a opção IN, aqui ó. Novamente, se vocês não escutaram, vamos colocar de novo. Ok, então, coloque ok. Feito isso, abaixo do reproduzir ME, você vai colocar o seguinte, coloque na aba 2 novamente, fade out. Fade out. Depois você vai colocar aqui, ó, abaixo do fade out. Na aba 1, mudar HP, é, é isso aqui mesmo? Não, não, coloque assim, ó, recuperação total, é muito melhor, recuperação total. Então, todo o grupo, ok. Feito isso, vai colocar assim, ó, esperar, na aba 2, esperar, 120 frames, 120. Melhor, 160, fica melhor, 160, ok. Depois eu vou colocar fade in. Cadê fade in? Na aba 2, na aba 2, fade in. E, deixa eu pensar, aplicar. Se escolher não, não vai colocar nada, é claro. É, acho que tá certo. É, tá certo, ok. Então, vamos copiar esse evento aqui, CTRL-C, para baixo da cama, para o pé da cama também. Então, CTRL-V. Agora, vamos testar, ver se deu certo. Estou aqui na minha casa. Checa a minha cama, vou querer dormir. Queria dormir? Sim. Pronto. Então, aí está, o efeito de dormir. É simplesmente isso. Então, afra, sua dúvida foi respondida. Eu até perguntei, não, mas é um efeito só como se fosse de hospedagem. Você falou assim, como se fosse hospedagem. Então, tá respondido sua dúvida. Afra. Qualquer dúvida, galera, pergunte nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Foi uma aula simples, bem básica, para poder só adicionar uma coisa a mais no meu vlog. Então, qualquer dúvida nos comentários. É claro, se não é inscrito no canal, se inscreva, para poder acompanhar vários tutoriais do RPG Maker e de outros diversos programas. Então, até a próxima. Falou! A gente não vai fazer a parceira do YouTube, só que era uma forma muito mais antiga. E, de certa forma, a outra forma que eu ensinei não existe mais. E existe outra forma muito mais simples, e muito mais rápida e fácil. Então, seria o seguinte. Como é que eu vou virar parceiro do YouTube? Só para poder esclarecer umas coisinhas. O que é que o parceiro do YouTube ganha? Isso.